Oi, galera! Tô passando aqui pra avisar pra vocês que no mês de dezembro nós vamos ter vídeos aqui no canal todos os dias, às 7 horas da noite, gente. Eu tô muito empolgada pra esse momento. E detalhe, você deve estar se perguntando, mas que tipo de vídeo nós vamos ter aqui no canal? Meu bem, nós vamos ter todos os tipos de vídeos reunidos em um mês, tá? Então, se você ama conteúdo de açaí, vamos ter. Ama rotinas de trabalho? Vamos ter também. Ama comprinhas no Shopee? Vamos ter demais, meu bem. Se você ama vlog, maquiagem, arrume-se comigo. Vamos ter tudo isso aqui no mês de dezembro, todos os dias, às 19 horas da noite. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e fique ligado, porque todo dia, no mês de dezembro, às 7 horas da noite, vai chegar uma notificaçãozinha pra você, tá bom? Estamos com o nosso encontro marcado. Anota na sua agenda e não perca esse conteúdo incrível que vai ter aqui, tá bom? Um beijo e até mais. Olha, eu aqui e de novo pra vocês, galera. Voltei. E no vídeo de hoje, eu vim com aquele vídeo que vocês amam muito, que é repetitivo, mas vocês amam. Que é a minha rotina de venda aqui no iFood e hoje com a promoção de R$1,00. Gente, eu tô falando rápido porque já deu duas horas e é o horário que tá começando a promoção. Vai ter só agora no horário da tarde e daqui a pouco eu explico mais pra vocês, tá? Eu vou posicionar vocês aqui e vou esperar os pedidos, que daqui a pouco vai chegar pedido igual... Nem sei o que que é igual, tá? Então, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa seu comentário e vambora pro vídeo pra ver quanto a gente vende aqui nesse horário da tarde, tá? Bora! Tchau! Tchau. 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 Bom, galera, bom, de agora de tarde eu acho que, bom, deu três horas aqui, a promoção começou duas horas, eu não sei se a promoção acabou, ou simplesmente parou de tirar pedido, não sei, mas até agora o movimento tá meio fraco, gente, comparado aos outros dias, tá meio fraco agora de tarde, vamos ver de noite se vai melhorar, vai ter a noite, tá, gente, eu falei no início que ia ter só de tarde, porque eu pensei que ia ter só de tarde, mas não, vai ter de noite também, e vamos aguardar, até agora nenhum cliente veio buscar, foram 29 pedidos até agora, e por que que você viu eu fazendo poucos pedidos? Porque teve clientes que pediram pra retirar depois e pediram pra mim fazer depois, entendeu? Então, tem clientes que tem nosso número de WhatsApp e eles falam, ah, eu vou pedir agora e vou pegar só depois. E tem, por exemplo, uma mulher que é do Rio, então, ela tá lá no Rio, quer dizer, ela mora aqui, mas ela tá no Rio, ela tá lá no Rio e tá fazendo pedidos também pra retirar depois. Então, tá tudo certo, aí eu não preparo. E por enquanto foram só esses, vamos aguardar pra ver se vai ter mais pedidos. Se não chegar pedido, eu volto só à noite com vocês e se chegar eu apareço aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, galera, pelo que eu tô vendo aqui, a promoção ainda não acabou. Parou mesmo de chegar pedidos, né? E, ó, até coloquei aqui pra ver no seu lado do meu marido, pra ver se acabou ou não, e ainda tá, tá vendo? Tudo por um real. Mas, acho que parou os pedidos aqui. Realmente tá meio fraco, por quê? Eu não consigo aproveitar essa promoção 100% como as outras pessoas conseguem. Porque, como eu sou só eu, não tem como eu entregar e vender ao mesmo tempo por um real, gente, com essa promoção. Porque tem muitos clientes que vêm retirar aqui. Esses clientes que colocam pra fazer a retirada aqui, são todos aqui do local. Então, se eu colocar pra fazer a entrega, eu não dou conta de entregar e de... De entregar na casa do cliente e do cliente fazer a retirada aqui. E, por exemplo, meu esposo, ele trabalha em casa. As pessoas perguntam se eu não poderia colocar ele pra entregar aqui. Até poderia, gente. Só que, com muitos pedidos aqui, ele iria se enrolar todo pra entregar o açaí aos clientes. Porque eu arrumo aqui dentro do freezer, eu escrevo de um jeito assim, que na sacola fica meio embolado, mas eu consigo entender, entendeu? Mas outras pessoas não conseguem entender. Então, não daria certo. E, por isso, infelizmente, eu tenho que ficar limitada nessa promoção. Eu não consigo ter 100% de aproveitamento. Digamos assim. E agora eu vou esperar aqui pra ver os próximos clientes que vão vir retirar. Deixa eu ver quantos tem. Tem dois clientes que vão vir retirar. E fora, gente, que algumas pessoas... Algumas pessoas preferem retirar, sabe? Por quê? Porque se a gente colocar que é pra entrega, o iFood vai cobrar várias entregas porque você tem que comprar várias vezes separado. Então, as pessoas preferem vir aqui na loja. Claro que se a pessoa conversar comigo, gente, tiver WhatsApp, eu vou dizer pra ela. Coloca um pedido pra entrega e o restante pra retirar. Porque aí eu vou cobrar uma entrega só. Agora, se a pessoa não falar e ela não souber, ela vai comprar automaticamente um copo só pra pagar só uma entrega. Então, acaba que não vale muito a pena eu colocar entrega também. Entendeu? Porque cada cliente vai pedir apenas um copo pra ficar apenas com uma entrega. A não ser que eu colocasse frete grátis. Mas a gasolina tá tão cara. Mas aí eu poderia colocar o frete, tipo, a um real. Assim o cliente ainda sairia na vantagem e eu sairia com vários pedidos ao mesmo tempo. Hum, algo a se pensar, né? Daqui a pouco eu vou pensar nisso. Aí eu falo pra vocês. Galera, voltei novamente. Embora que já são nove horas da noite e vamos recomeçar aqui as vendas. O celular já tá tocando. É ver how I find me so happy. Tchau. 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 Boa noite. Tudo bom? Só de longe para pegar o alçaí. Qual o nome? Clarice. É... Lohane? Não. Clarice. São quantos? Sete. Sete. Olha... Ainda não acabei de fazer. Vocês estão com muita pressa? Não. Mas o gelo varrafar está pronto. Ah, mas é só um. É, parece que está pronto. Mas eu não demoro para fazer, não. Vocês querem esperar? Tá. Não. 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 Tchau, tchau. 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 Boa noite. Tchau. 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 Obrigada. Obrigada. Concluímos a noite de hoje, esse dia de hoje. Agora eu acho que a promoção já acabou, porque parou de chegar pedido. Geralmente quando chega de parar pedido assim, a promoção acabou e faz uma hora e meia que a promoção tinha começado. E, galera, a parte da tarde foi meio fraquinho. Eu não lembro quanto que eu vendi daquelas vezes que eu falei com vocês, mas eu acho que eu cheguei a vender 70 copos, não cheguei, gente? Da última promoção de R$1,00. Comenta aqui pra mim se você lembra quantos copos eu vendi da última vez. E dessa vez agora, é porque, gente, os clientes eles vão enjoando de açaí. Um garoto veio aqui acompanhar uma pessoa que veio pegar o açaí e ele falou pra mim que ele enjoou do açaí. Olha só, gente, o nível que a pessoa comprou açaí da outra vez. E, galera, dessa vez, deixa eu ver aqui quantos foram. Pra mim falar pra vocês. Foi um total, galera, de 53 copos que eu vendi hoje, durante o período da tarde e o período da noite agora. Durante a tarde foram 35 copos e durante a noite foram 18, tá? E esse copo, o iFood tá me pagando R$5,00 e o cliente tá pagando R$1,00. Tá saindo a R$6,00 esse copo, tá? No iFood ele era R$7,00, então eu dei R$1,00 de desconto, o cliente deu R$1,00 e o iFood deu R$5,00. Então, saiu a R$6,00 pra mim, tá bom? E eu achei que valeu muito a pena, né, essa promoção. Eu aconselho você a sempre estar olhando as configurações aí do seu aplicativo, porque podem ter promoções, tá bom? E sempre ficar de olho, porque nesse mês ainda, tem gente que tava falando pra mim, né, que tava aparecendo com condições diferentes. Por exemplo, da última vez que eu vendi, tava aparecendo com condições diferentes que o iFood tava apresentando. Eu acho que o iFood da outra vez tava me dando R$6,00 e o cliente tava dando R$1,00. E aí tava super compensando, porque eu não precisava entrar com nada. Agora eu preciso entrar com o valor. Então, galera, é isso. Foram esses 53 copos, tá bom, né? 53 vezes 6, deixa eu ver aqui. 53 vezes 6, R$318,00 hoje, de venda. Só que aí vai ter a porcentagem do iFood, né? Que vai ser menos 15%, porque todo mundo paga por lá, hoje. E ficou, então, R$270,30 que eu vou receber. 53 vezes 6, menos 15%. Porque seria 12% se o cliente pagasse no dinheiro. Mas como todos os copos da promoção tem que ser pagos no iFood, vai ser 15% da taxa. Mas tá bom. Foram R$318,00 menos R$270,00. R$48,00 de comissão pro iFood. Não achei ruim, não, gente. Não tá tão ruim se comparado ao que eu vendi, sabe? Todos esses copos que eu vendi hoje. E é isso, galera. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Ah, uma coisa que eu quero falar com vocês. Sobre luva, tá? Gente, eu não uso luva aqui. Eu prefiro higienizar minhas mãos. E se você reparar no vídeo, eu higienizo minhas mãos o tempo todo. Porque eu tenho uma agonia de ficar ali mexendo nas coisas e a mão ficar muito seca. Eu higienizo minhas mãos o tempo todo. Por quê? Porque não dá pra usar luva manuseando a colher ali no açaí. Por quê? Porque a colher é de ferro. Então, você pega o plástico em contato com o ferro, você não consegue ter uma estabilidade na mão. Ela sempre vai escorregar, entendeu? Então, eu prefiro estar sempre higienizando minhas mãos aqui. E poder manusear a colher sem luva, mas com as mãos limpas. Do que estar de luva e toda hora tá escorregando. E eu não consegui pegar firme, principalmente nessa hora que eu tenho que estar com bastante correria. Mas é claro que se eu for manusear frutas, essas coisas, logicamente eu vou usar luva, tá gente? Eu não vou fazer isso sem luva, nem com as mãos higienizadas, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui. Se você tem alguma sugestão de vídeo, comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, meu bem. E fala aí pra mim o que você achou desse dia de hoje, tá bom? E das vendas de hoje, tá? Espero muito que você tenha gostado. Não esqueça que aqui tem uma playlist de açaí. Eu tenho certeza que o conteúdo que você tem dúvida, tem aqui na playlist, tá bom? Tem se vale a pena você trabalhar no iFood. O que eu tô achando, tem até minhas experiências com clientes. Como eu tomei o pontapé inicial de começar. Isso daí é o mais difícil. E é um vídeo que eu aconselho pra você assistir. Na verdade, antes de todos, se você ainda não começou com o seu negócio, eu te aconselho a assistir esse vídeo sobre como eu tomei coragem pra iniciar, tá bom? Se você já tem o seu negócio, aí você pode assistir os outros vídeos. Eu tenho certeza que vão te esclarecer. Principalmente o vídeo dos adicionais, tá? Quais adicionais escolher. Ele é muito informativo e eu conto minha experiência de como eu quebrei aqui várias vezes antes de dar certo agora vendendo no iFood, tá bom, galera? Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve, comenta e compartilha esse vídeo porque me ajuda muito, me motiva demais a trazer mais vídeos pra você, tá bom? Um beijo no seu coração. Fique com Deus e não perca os próximos vídeos. Principalmente o que tá aparecendo aqui pra você na tela. Pra você assistir agora. Um beijo e tchau.